Olá, bom dia! Falamos ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio para mais um programa especial da Expo Inter 2023 nesta manhã de quarta-feira que tem sol e temperaturas em elevação. Estamos aqui em frente ao Pavilhão dos Animais e vamos começar a nossa edição desta quarta-feira justamente falando sobre a participação deles na Expo Inter, porque a gente tem nessa edição mais de 4 mil animais inscritos e 89 raças representadas. Por isso eu vou conversar agora com o presidente da FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, o João Francisco Badivolf, que está aqui ao meu lado. Ele é também, por consequência, um dos organizadores desta feira, afinal os animais são os protagonistas desta festa. Como está a participação deles este ano na comparação com edições anteriores? O que você pode destacar aí, principais novidades? Bom dia! Bom dia, Adalba! Está muito boa a participação dos animais. A gente vê que cada ano eles vêm em uma progressiva muito grande. Os grandes campeonatos, a gente está assistindo todos. Eu procuro estar em todos os lugares. É complicado, mas a gente procura estar em todos os lugares ao mesmo tempo, para assistir um pouco de cada julgamento, para valorizar as nossas associações. Como nós estamos com o RS Innovation na casa também, a gente tem que estar lá. Mas eu, como criador, também gosto de estar no meio dos animais, né? Então a gente facilita, tenta facilitar um pouco para cada lado, né? Porque são muitos concursos em andamento, até para quem não está familiarizado com a dinâmica aqui da Expo Inter, tem, por exemplo, os concursos de morfologia. Todo dia, animais competindo. Isso! Começamos com o freio de ouro no final de semana, aí tem ovinos, bovinos, bobalinos, os outros sequínos. Então é uma função muito grande, assim, né? Mas a gente tem que estar preparado para estar em todos os lugares, se possível, ao mesmo tempo. Agora, Wolf, a inovação também é uma grande preocupação aí da entidade. Afinal de contas, é com inovação que se aumenta o desempenho no campo também desse setor tão importante para a economia gaúcha e brasileira, que é o agronegócio. Qual é o objetivo do RS Innovation Agro, que tem participação de startups? Isso! Já é o nosso segundo RS Innovation Agro, né? Este ano parece que, no mesmo ambiente, cresceu a casa. A nossa casa, do mesmo tamanho, parece que ela se multiplicou de tamanho, né? Nós estamos com 70 startups lá, rotativamente, né? Porque não cabem todas ao mesmo tempo. Estamos com cinco empresas fixas, mais um espaço de empresas que elas vão rodando também, para que a gente possa oportunizar mais empresas. Estamos com cinco patrocinadores, mais a CICT, que é a nossa grande parceira, sempre de primeira hora, desde o ano passado, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, hoje, capitaneada pela secretária Simone Stup, né? Só para eu entender, assim, que tipo de solução para o campo, se você puder trazer alguns exemplos, essas startups, empresas estão oferecendo e que podem facilitar o dia a dia? Hoje nós temos uma certificadora de carne, por exemplo, que tem um aplicativo, que com o celular, tu chegas numa parte, na segunda, décima terceira costela, clica e ela tem, sete a oito segundos, ela te dá área de olho de lombo, espessura, marmoreio, várias características da carne do animal, né? E como está hoje, como ela estará em 15 dias, né? Então, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, como é numerada na certificação de carne, né? Muito interessante essas soluções aí que estão sendo apresentadas. Tecnologia também é fundamental para a sucessão no campo? É uma preocupação sua, em especial, porque em muitas propriedades isso é difícil. É, e hoje, não, só adiantando um pouco mais, nós temos um podcast hoje, nós temos um podcast dentro do RS Inovejo, que atende as startups, atende as empresas, atende as associações, né? Que são 20 minutos para cada empresa, para cada startup, para cada raça, para contar um pouco da sua história, para contar um pouco da sua raça, para contar um pouco da sua startup. Então, isso é muito importante para que isso tenha feito uma divulgação diária de cada um. Todo mundo pode conferir, então. Todo mundo pode conferir, exatamente. E a questão da sucessão das propriedades, que você tem falado muito sobre esse tema, por que inovação é importante também? A preparação, né, dos herdeiros. É, porque eu acho que antigamente a gente ficava no campo, com pouca informação, a gente estava a campo, né, cuidando dos animais, cuidando da lavoura. Hoje, com a inovação, com a inteligência artificial, né, nós temos uma... A pessoa pode cuidar do escritório dela em São Paulo, Nova Iorque, cuida do seu animal, então tem contratado um bom agrônomo, um bom gerente na sua propriedade, vai lá uma vez, cada duas semanas, né? E, de longe, pode ter, com todas essas inovações, pode ter um cuido da sua propriedade. Na ponta da mão, tu regula o teu adubo, tu regula os teus herbicidas, tu regula toda a tua função, toda a tua propriedade. E tu tens, hoje, com essa internet mais moderna, tu consegue chegar aonde puderes, com essas torres de internet que vêm nos tratores, essas máquinas. Hoje, cada dia é mais moderna. Quando eu comecei, elas tinham as alavancas que a gente tinha que levantar a plataforma, levanta aqui. Hoje, tu nem sabe quantos sacos está colhendo por hora, qual é a umidade. Então, é uma inovação atrás da outra, e ano a ano. Muito obrigada por colaborar com a gente aqui nessa entrevista, trazendo um pouquinho das informações de tudo que vocês estão fazendo nos bastidores e dos desafios do Homem do Campo também. Nós que agradecemos e convidamos todos que estão aqui no Parque Assis Brasil, na 46ª Expo Inter, a nos visitarem no RS Noveixo, aqui no Boulevard, na casa da Febraque, que vão e confiram todas as atrações. Hoje é o último dia do Maximus, o nosso robô, mas o Cuscotec segue até o fim. Obrigada. Esse foi João Francisco Badevolff, presidente da Febraque, e ele falou aí de alguns mascotes que têm atraído a atenção do público, são robôs. Vai lá conferir, porque está muito legal os robôs que recebem as pessoas. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre um outro setor da feira que tem atraído muita atenção dos visitantes, que é justamente o pavilhão do artesanato. A Expo Ardes Exposição do Artesanato Gaúcho este ano chega à 40ª edição, e eu estive lá para conferir tudo de perto. Olha só. Brinquedos educativos feitos em madeira. Estes, por exemplo, exercitam o raciocínio, motricidade fina, e desenvolvem habilidades como a de amarrar um tênis. O trabalho é do artesão Fabián, de Santana do Livramento, que há 12 anos participa da Expo Inter. As nossas peças são feitas com madeira de pinos, que é aqui do estado, não tem ponta de afiadas, não leva prego, sempre colado, e a tinta é tóxica. Isso que a gente oferece segurança na hora de construir os brinquedos. Ele começou a produção pensando em estimular o desenvolvimento da filha, mas descobriu uma paixão para a vida toda. Já o Marcos é estreante na Expo Ardes. Veio de Santo Antônio da Patrulha para apresentar sua arte feita de sucata. Eu trabalho com sucata de ferro, tanto sucata de chaparia, sendo sucata de metal, é onde a partir daí eu confecciono minhas peças. Tudo que der para soldar, a gente cria alguma coisa. Esculturas como essa cabeça de cavalo e peças utilitárias, como essa luminária, também estão à venda. A feira é organizada pela Fundação Gaúcha de Assistência Social. Podem participar gratuitamente pessoas cadastradas no programa de artesanato gaúcho. Importantíssimo para eles, porque além de comercializarem muito bem durante esses nove dias da Expo Inter, só nos primeiros dois dias foram mais de 360 mil reais comercializados, eles demonstram o seu produto e acabam criando formas de venda futura, alcançando o seu cartão, o seu site. Ao todo, participam da Expo Ardes 2023, 196 artesãos de 54 municípios gaúchos, com os mais diversos produtos, inclusive alguns tradicionais aqui do estado. Quem vier, pode escolher uma cuia. Expondo o artesanato gaúcho de uma maneira geral, o artesanato que representa a cultura do Rio Grande, através de mãos de homens e mulheres, que fazem esse artesanato muito legal, muito característico da nossa região. Nós viemos visitar o pavilhão do artesanato e dar uma olhada nessas cordas bonitas aqui que estão para vender. Vai levar uma para casa? Vamos tentar, estamos alinhando um negócio aqui. É um preparo de rédea, cabeçada e peiteira, para montar os arreios agora para o 20 de setembro. É, a segunda vez que eu venho, eu acho muito interessante, muito bonito. Tem bastantes coisas diferentes para cá. A feira fica aberta das 8 da manhã às 8 da noite, no pavilhão do artesanato próximo à agricultura familiar. No ano passado, foram comercializadas mais de 25 mil peças. O valor das vendas ultrapassou um milhão e meio de reais. E a expectativa é superar esse número nesta 40ª edição. Bons negócios, tá, hein, por aqui. Bem, bons negócios, sempre é bom voltar para isso. Tá aí, essa é a participação dos artesãos gaúchos na feira, na Expo Inter 2023. E agora a gente muda um pouquinho de assunto para trazer uma curiosidade aqui da Expo Inter. A gente vai conhecer, vai apresentar para vocês o touro do milhão. É esse aqui que está ao meu lado, um exemplar da raça Angus, que vem lá de Santa Catarina, da cidade de Urubici. E a gente vai conversar com o proprietário para entender melhor quais são as características que fazem desse touro um animal assim tão valorizado. O proprietário é Orestes Melo Júnior, mais conhecido como Júnior. Júnior, então, conta para a gente o que mais chama a atenção neste animal. Bom dia. Bom dia, Dalva. Esse animal, ele é um animal diferente que a gente sempre fala em relação aos outros animais. Ele tem um, para vocês terem uma noção, ele tem a melhor carcaça em termos de exame de carcaça da feira da Expo Inter, em termos de machos e fêmeas da raça Angus. Ou seja, gordura, área de olho de lombo, ele tem, digamos assim, esses números muito eficientes. Isso torna um animal diferente e um animal que, possivelmente, o produtor rural vai querer usar nas suas vacas. E, por isso, ele foi contratado, ele chegou a esse número impressionante de um milhão de reais, justamente pelo potencial dele, pela demanda que ele vai ter no mercado. Que ele vai se tornar, então, um reprodutor e a expectativa é que tenha muitos filhos aí durante a sua vida reprodutiva? Exatamente. Ele, na verdade, ele... Estimativa, né? A estimativa é que ele tenha de filhos durante a sua vida reprodutiva, em torno de 60 mil filhos espalhados pelo Brasil. E ele ganhou um nome com pompa e circunstância, agora que ele virou o touro do milhão. Explica pra gente. É, o Germano, ele é, no caso, filho de Dom Emílio. Dom Emílio é um touro nosso, da cabanha Floripana também, em participação com a cabanha Três Marias na Argentina. E o Dom Emílio foi bigrande campeão de Palermo, né? O melhor touro do mundo. E ele é filho do melhor touro do mundo. E o Dom Emílio é dom. E agora que ele ganhou, vamos dizer assim, esse status de um milhão de reais, nada mais justo de colocar também o dom nele, né? Esse é o Dom Germano, que além de ser o touro mais valorizado, o animal mais caro aqui da Expo Inter 2023, ele também é o mais pesado da raça Angus. E vale lembrar que a raça Angus é muito valorizada pra carne de corte, né? Tem fama de ser uma carne muito saborosa? Exatamente. A carne Angus, ela tem o marmoreio, que as pessoas chamam, né? Por isso que às vezes as pessoas vão pra Argentina e dizem assim, meu Deus, que carne maravilhosa. É porque 90% do rebanho argentino é da raça Angus, né? Então a raça Angus hoje é considerada a melhor carne do mundo, né? E esses detalhes é que fazem ela ser tão saborosa. Quais são os seus objetivos ao participar da Expo Inter 2023? São muitas competições. Por que é importante pros negócios? É, em questão de visibilidade, né? E também como parâmetro pra própria cabanha. Esse ano já é a terceira vez que nós viemos pra Expo Inter. Antes nós não poderíamos vir por causa da febre aftosa, que o nosso estado era livre de febre aftosa. E o Rio Grande do Sul, há dois anos atrás, ele também ficou livre. Então nós podemos participar da primeira vez, há dois anos. Fomos o grande campeão macho e grande campeã fêmea. Ano passado também, novamente, fomos o grande campeão macho com outro animal e reservada grande campeã fêmea. E esse ano estamos trazendo o Germano e a Georgia, que é irmã paterna dele, pra quem sabe a gente tentar fazer bonito novamente. Muito obrigada pela entrevista então e uma ótima Expo Inter. Muito obrigado. Estamos todos na torcida. Isso aí, então, o touro do milhão desse proprietário, o Júnior, que veio lá de Santa Catarina, Dom Germano. Gente, assim nos despedimos dessa edição de quarta-feira do programa especial da Expo Inter. Mas muito obrigada a você que nos acompanhou. Espero sua companhia novamente amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.